Olá meus amigos aqui do canal pelo céu da capital, bombástico vídeo aqui né, vocês viram né, o fogo aí, a bomba, vamos decolando aqui, vamos subindo aqui, ganhando altitude, vamos passar aqui rente a copa dessas árvores, vamos baixar um pouquinho a câmera aqui, vamos dar uma olhadinha nessas árvores, passar aqui rente a essas copas de árvores, vamos seguir aqui, ali atrás parece que tem tipo uma chaca, uma macrazinha ali, não sei o que é aquilo ali, tem um curral, vamos lá dar uma checada, deixa eu aproximar mais aqui um pouquinho, estamos decolando aqui da região da Ípica, de Brasília, aqui ó, aqui a gente já viu o que eu falei, aqui ó, parece ter um, não sei se são algum curral, uma garagem, aqui tem umas hortaliças aqui embaixo desse, desse telhado né, vamos fazer uma, eu quero, eu quero, eu vou seguir essa estradinha aqui ó, aqui tem uma trilha que passa aqui atrás, que eu quero ali na frente, fazer uma curvinha pra direita pra, aqui ó, vamos começar aqui ó, pra ver aqui mais uma vez essa, essa obra aqui tá inacabada né, alguém começou a construir aqui alguma, alguma, não sei, acho que é pra hortaliça né, deve ser pra plantação, alguma coisa aqui embaixo, mas ficou pela metade, não colocaram o telhado, ficou desse jeito, vamos continuar seguindo aqui, vamos continuar seguindo aqui em direção aqui a, a esse, essa linha do metrô aqui, aqui a gente já vê, a gente já vê a linha do metrô aproximando, vamos devagar, aqui ó, devagar não, na verdade nós estamos voando a 40 quilômetros, 39 quilômetros por hora né, então aqui ó, agora sim, é, aqui a linha do metrô, passamos em cima dela, opa, tem um carro aqui embaixo, peraí, deixa eu baixar minha câmera aqui pra, checar melhor aqui, um carro parado aqui, deixa eu ver, ah tá, tá ali ó, o cara mexendo ali, vamos continuar seguindo aqui ó, aqui pessoal, a gente já vê aqui o centro de capacitação física do corpo de bombeiros, do Distrito, do Distrito Federal, né, e acho que a academia também deles, né, onde eles fazem aqui os treinamentos físicos, é um lugar muito bonito, muito estruturado, né, e bacana, é, deixo aqui as minhas homenagens a esses profissionais, é, fantásticos, né, que são os bombeiros, nossa admiração eterna a eles, grandes profissionais. Vamos continuar seguindo nosso voo aqui, passando aqui por cima dessa região aqui de, de árvores, arbustos na verdade, né, um cerrado aqui. Vamos continuar aqui o nosso voo, agora eu vou passar aqui perto da, aqui ó, deixa eu só aproximar um pouquinho mais aqui, deixa eu enquadrar melhor pra cá, deixa eu tentar botar bem alinhado aqui, pra ficar legal. Aqui a gente já vê aí, porque o Hall lá atrás a gente vê a Candangolândia, aquelas casas lá atrás, aquele bairro, Candangolândia, onde tudo começou aqui em Brasília, né, um dos pontos de origem da cidade aqui. Vamos passar aqui por cima desse monte de carro aqui ó, a maioria é branco, vocês podem ver, em Brasília é realmente a frota de carro, é composta em sua maioria por carros da cor branca, muitos carros brancos em Brasília, é, e aqui dá pra ver realmente uma quantidade grande aqui de carros, carros brancos. Vou passar aqui, se eu baixar a câmera aqui, eu vou filmar eles por cima, ó, quantidade, tudo carro zero quilombo, hein, tudo carro zerado, é algum pátio aqui de alguma concessionária, e, e é muito carro zero aqui. Vamos continuar seguindo, aqui a gente vê as, as, segonhas aqui, né, prontas pra levar os carros aqui pras, pras concessionárias, pras agências, aqui ó, duas carretas segonhas aqui carregadas. Vou pegar uma curva pra esquerda aqui agora, e vou seguir, que eu quero filmar lá atrás, tá vendo aquele ali ó, aquilo ali é um hotel, é um hotel condomínio, né, serve, ele serve como hotel, e parece que algumas pessoas tem algumas unidades também. Aqui ó, vamos chegar lá, vamos cruzar aqui esse, esse gramadão aqui, esses arbustos, e chegar nesse local que eu queria filmar. Aqui eu tô a quase um quilômetro do ponto de decolagem, que é um quilômetro agora, vai dar um pouco mais de um quilômetro, até aqui o, até ali perto daquela pista, vai dar quase um quilômetro e trezentos, por aí, vamos ver aqui. Aqui ó, aqui eu tô passando aqui lá por cima desse, desse hotel, a gente dá pra ver aqui já a parte interna dele, né, essa área interna aqui, ó, ela dá pra ver umas fontezinhas ali, uns jardins, ó, bacaninha, né, muito arrumado, bacana. Vamos continuar aqui seguindo o voo, eu vou fazer, eu vou até ali perto daquela pista, não, vou passar daquela pista, aqui já tá dando quase realmente, dá um quilômetro e duzentos e quarenta e oito, ó, vai dar quase isso mesmo que eu falei, um quilômetro e trezentos, ó, até aqui nessa pista. Eu vou retornar aqui agora, né, e vou olhar aqui a área de lazer aqui da, desse hotel aqui. Vamos aproximar aqui um pouquinho, aí, ó, agora deu pra ver melhor, tá vendo aqui, ó, a área de lazer dele, ó, as piscinas, as sacadas, as sacadas, né, aqui, olha lá, chegar mais perto aqui, ó, deu pra ver melhor agora. Aqui, ó, tá vendo as varandinhas, ó, dos quartos, né, a área de lazer. Esse hotel fica aqui na beira da L4, aqui, perto da, da, da bamboa aqui, feito zoológico praticamente em Brasília. Dá uma subidinha aqui, pra dar uma olhada melhor por cima, ó. Bacana, lugar legal. Condomínio bem arrumado. Vamos passar aqui, ó, dar uma baixadinha aqui. Dá pra ver melhor aqui o condomínio. Vamos continuar agora aqui. Eu vou atravessar aqui de novo esse, esse gramado. Não sei o que vai ser construído aqui futuramente, isso aqui é de alguma empresa. Vamos ver aqui. Continuar seguindo aqui, estamos nesse gramado. Estamos aqui a 37 km por hora. Vamos continuar aqui. Eu tô voando baixo. Vocês podem reparar que esse voo meu foi todo voando baixo. Aqui, ó, aqui de novo já tô chegando aqui por cima das, dessas carretas. Eu vou fazer, eu vou passar bem rente esses carros aqui, ó, em alta velocidade aqui, ó. Filmar aqui bem, não vou baixar muito, claro, na questão até de segurança, mas vou passar aqui bem rente esse mundo da área de carro aqui, ó. Quantidade de carro zero, ó. Qual que vai ser o seu aí, hein? Pode escolher, vai lá e compra e pode buscar ele no pátio aí. Ó, pronto. Tá bom até aqui. Dá uma freadinha. Opa, girando. Aqui já atrás, aqui atrás é onde eu vou pousar. Passar aqui por cima dessas árvores. É, dá uma subidinha que essas árvores aqui tão num plano mais elevado. Aqui, ó, aqui a gente já vê essa parte da, da hípica. Vou tentar enquadrar aqui perto desses coqueiros, vou passar entre eles aqui. Já vou baixando e também já vou agradecendo a todos aí pela companhia. Inscreva no canal, podem compartilhar, fazer sugestões. Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.